Fala aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo aí, Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí, deixa um joinha aí, se inscreva no meu canal, não esqueça de assinar lá os sininhos de notificações. Eu vim aí mostrar pra vocês aí, em primeira mão, fui adquirir hoje na loja lá da Calunga, essa impressora, né, sem fio, de alta qualidade, custo extremamente baixo, sistemas de tanque, é a primeira da HP, o sistema de tanque, né, E a qualidade, eu procurei me informar, é qualidade muito boa, tá, e eu consegui no preço bacana, eles estão vendendo, bota aí a 890, entendeu, 900 reais aí, até 870, eu consegui por 699, 699 na Calunga, entendeu, E prático, fácil, eu venho fazer um box com vocês aí, dela aqui ó, tá, lacradinha ainda, tá, fazer um box com vocês aí, abertura aí, show, ó, barulhinho tá, tá, cortando a fita, entendeu, Um box aí, eu fui muito bem atendido, o rapaz que trabalha lá, ele é técnico, sobre impressoras, ele falou que uma das, das, das vantagens, né, Essa impressora aí, pra, pra aquisição, né, minha esposa é professora, precisa tirar xerox, essas coisas, trabalho também, um trabalho de colégio, entendeu, Aí eu vou, mostrando pra vocês aqui ó, ela já vem, já, vem com CD de instalação, ele, eu tava conversando com ele, ele falou que o primeiro uso dela, É, você, seria muito bom você fazer o CD de instalação direitinho, via cabo, pra depois você utilizar o Wi-Fi, entendeu, Primeiro, utilização é isso aqui, instalação de CD, via cabo, direitinho, ou no notebook, ou no computador convencional, entendeu, Aí os manuais direitinho, tá, aqui as explicações, o modelo dela, entendeu, explicação direitinho, Os manuais, que depois tem que, tem que ler, né, CD de instalação, manual, mostrar pra vocês aqui, Isso aqui que eles falam é, bico de jato, essas coisas, né, que pega lá, que pega na, aonde que pega a cartucheira, Que essa aqui não é cartucheira, essa aqui é, é, como que é que eles falam aqui? Sistema de tinta de alta qualidade de tanque. Entendeu? Aí isso aqui é as biqueiras, que bota, bota duas biqueiras no lugar do, do cartucho, entendeu, A colorida, e a, e a preta e branca, preta, né, que eles falam, né, Eu vou fazer a retirada agora, dela aqui, ó, mostrar pra vocês, primeira mão, E manual, de novo aqui, o importante dela, ó, que vem escrito, Entendeu? Explicando aí direitinho, eu vou fazer a retirada dela aqui, e vou mostrar pra vocês, Daqui a pouquinho eu volto com a continuidade do vídeo aí, eu venho mostrar pra vocês aqui, ó, Retirei ela da embalagem ali, aí aqui também vem acompanhando aqui, pra vocês. É mais vantagem também, que o rapaz me falou, aqui vem também, ó, as tintas, certinhas, separadas, são quatro, entendeu? São quatro tintas, e ele falou pra mim, que é mais vantajoso você comprar ela assim, de tanque, Do que você comprar normal, porque, você vai comprar o cartucho, você usa, acaba rápido, E você, quando vai recarregar, daqui a pouco na segunda carga, ela já não aceita mais, entendeu? Aqui, aí eu vou mostrando aqui, ó, isso aqui, explicando, mantém a válvula aberta, entendeu? Ela tá toda seladinha, fazendo a abertura dela aqui, pra olhar como que funciona, entendeu? Aqui, ó, trabalha assim, ó, aqui vem todas as cores, explicando direitinho, ó, não tem erro, ó, entendeu? E a mesma coisa, vem aqui, entendeu? Aqui, ó, amarela, amarela, azul, preta, vermelho, entendeu? Vem tudo direitinho, igual ali, ó, as cores, só você separar, entendeu? Aqui a fácil colocação, pra você pegar aqui, dá uma puxadinha e sai, ó, ó, Encaixou ela aqui, ó, encaixou, dá uma sacudidinha, aquela, essa borrachinha solta, entendeu? Pra você mover, locomover, essa, essa, botar ela de lado, ou mover pra outra casa, só você fechar aqui, ó, o sistema, ó, fechar pra ela não entornar, entendeu? Joga aqui e fecha ela aqui, ó, se não, mantém ela aberta para uso. Tem gente que fala, ah, ela deu defeito, ela não tá saindo tinta, aí você olha, pra ver se ela funciona isso aqui, entendeu, ó, travou, a tinta não sai, não consegue imprimir nada, você bota aqui, ó, pra cima, ela funciona normalmente, entendeu? Aqui tem a explicação tudinha, entendeu? Não tem, tem erro não, tá? O modelo dela, ó, entendeu? Aí depois eu mostro pra vocês o, conforme o uso. Mas, pra mim, em primeira impressão e as explicações que eu tive, garantia também, entendeu? Não tive problema não, tudo explicadinho direitinho, tá? Se vocês gostando do vídeo aí, deixa o joinha lá, se inscreva no canal, valeu? Um abraço aí do seu amigo aí, Carlos Magioli, valeu?